E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a como colocar todas as coisas aqui do Telegram para ser salva automaticamente no cartão SD. Sim, há uma configuração aqui no Telegram que chegou recentemente que possibilita a gente salvar qualquer conteúdo aqui do Telegram, mesmo o CAT, no cartão de memórias. Então vamos fazer aqui essas configurações. Para a gente fazer, a gente vai ver esses três traços aqui. Vamos vir em configurações, vamos vir aqui em dados e armazenamento e aqui, armazenar em, a gente vai apertar aqui e aqui a gente escolhe. O seu provavelmente vai estar aqui na primeira opção, vocês vão colocar aqui na segunda e por enquanto o Telegram não possibilita em qual pasta vai ser salvo. Mas pode ter certeza que se tiver o cartão de memória no seu celular e tiver nessa segunda opção, ele vai começar a salvar qualquer coisa aqui do Telegram no seu cartão de memória. Isso facilita e muito aí para quem tem um celular com pouco giga e utiliza cartão de memória.